Oh, você diz que não, mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Oh, para que se faz de conta, porque quando me vê apronta Eu sei que você gosta muito, gosta muito, por isso sempre me encontrar Eu peço sua permissão, pra rasgar toda essa roupa Você confirma, logo de prima, já vem por cima então Assim me chama, assim me chama, assim me chama, vem me chamar Uma noite nada mais meu viver, só aceito porque é com você Ela é fora da lei, eu também, por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver, você diz que não Mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação 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 Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão É pouca pausa e sensação 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 Tchau, tchau